Teve gente que pra sair de casa de moto precisou usar uma camiseta e uma blusa pra amenizar o frio. Com esse friozinho, só com duas blusas de frio. E aí durante o dia e a noite de nós voltar também, tá fazendo muito frio? Tá, tá fazendo. A chegada de uma frente fria fez despencar as temperaturas em todo o país. E em Goiás não foi diferente. O ar frio de origem polar avança pelo Brasil, né, desde o sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e chegou aqui também na parte centro-sul do estado de Goiás. E com isso trazendo temperaturas mais baixas. Ontem, por exemplo, nós estávamos com 19 graus em Jatai. E hoje amanheceu com 10. Então você tem uma queda de um dia pro outro de 9 graus aí, assim, rapidamente, praticamente em 24 horas. Pelo menos nos próximos dias a temperatura deve permanecer assim. Pela manhã faz aquele friozinho que todo mundo tá sentindo. Mas já no começo da tarde essa temperatura vai aquecendo. A noite volta a esfriar de novo. A notícia não é muito boa para os amantes do frio. E se clima deve demorar por pouco tempo. Essa onda, né, de frio, ela bem... Ela não foi com tanta intensidade. Mas estamos aguardando para a próxima quinzena e os outros meses ainda ter uma massa de ar frio com maior intensidade. Mas, a princípio, amanhã ainda na região sudoeste temos temperaturas por volta dos 10 graus. Na região sul já 14. E aqui em Goiânia já esquenta mais um pouquinho. Na capital, a previsão é que a temperatura mínima chegue a 16 graus. Mas em Jatai e em boa parte do sudoeste goiano, o pessoal vai ter trabalho para acordar cedo. E que por lá, a temperatura mínima vai variar de 8 a 10 graus. E que por lá, a temperatura mínima vai variar de 10 graus.